Testando as canetas Posca metálicas e para o teste de hoje eu escolhi pintar em uma tela 20x20cm. Eu ativei todas as canetas e fiz um swatch rápido para ver como que eram as cores. O personagem que eu escolhi foi o Bart Simpson, que foge bastante de como eu gosto de desenhar, mas eu achei que com as cores que vieram ia ficar legal. Esse kit veio com 8 cores e uma ponta PC 3ML, que tem essas cores muito vibrantes e o metálico é muito bonito e homogêneo, porque tem umas canetas metálicas que a gente compra que na hora que vai usar fica tudo meio estranho, mas não é o caso da caneta de hoje que ficou assim, muito bonito mesmo. Ao lado do Bart, eu fiz alguns Dunnets que lembram também o desenho e com isso eu consegui usar mais cores que eu não tinha usado no personagem e para ver que elas ficam super boas também nessa superfície de tecido, de canvas, preencheu super bem e eu adoro usar as canetas Posca, são uma experiência muito boa e funciona em diferentes tipos de materiais que você pode pintar. Eu acho que ficou super legal, comenta aí o que você achou, deixa o seu like e me segue.